. 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 O que fazer? Quem poderá resolver o meu problema? Superman E ao estar no mercado Tornado Um ventilador para Resolver os seus problemas Leve-o com a mesa E fátil E torna a sua vida A gente fez grande Eu posso apresentar agora Uma inovação do mercado Tornado 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 Ele é mesmo uma vida Tornado 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 Obrigado.